Quase 98% do rebanho nacional está imunizado contra febre aftosa. Número de mortes nas estradas durante o feriado da independência cai 10%. E mais, Anvisa suspende venda de xarope para adulto que estava rotulado para uso infantil. E ainda nesta edição do NBR Notícias. Registro de produtos e cosméticos para crianças será reformulado. A ideia é evitar alergias e irritações. Encontre em Brasília, discute nesta semana tecnologias para as áreas de saneamento básico e ambiental. Brasil encerra as Paralimpíadas de Londres na sétima colocação e com saldo de 43 medalhas, 21 de ouro. Agora a meta é Rio 2016. O NBR Notícias começa agora. Olá, boa noite. Quando se fala em produtos usados pelas crianças, todo cuidado é pouco. Cosméticos e artigos de higiene pessoal, por exemplo, podem causar alergias e irritações. Por isso, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária vai reformular os requisitos para o registro desses produtos. E recebe até 5 de novembro as sugestões. Elas são vaidosas. Nada de sair de casa sem pelo menos passar creme, batom e colônia. Luísa, de 5 anos, e Clara, de 2, agem como adultas. Esmalte, hidratante, colônia e até maquiagem infantil estão sempre à disposição das duas pequenas. Eu fiz as unhas, penteei o cabelo, passei batom. Mas todo cuidado é pouco. Produtos de higiene pessoal, cosméticos, perfumes, dependendo da composição, podem causar danos à saúde, principalmente de crianças. Eu procuro comprar produtos que eu já conheço, não sou muito de me aventurar com novas marcas. Quando eu vou comprar uma nova marca, aí eu procuro ler a embalagem. Mas a gente, sinceramente, não tem informações. O que é que faz mal? Às vezes, o simples uso de um cosmético, de um produto na pele de uma criança, pelos próprios componentes serem, muitas vezes, seguros nos adultos, mas para uma pele mais sensível, isso se torna, às vezes, bastante irritante numa pele ainda imatura, uma pele bastante jovem, como são as peles infantis. Para saber a opinião dos consumidores sobre os critérios para uso de produtos infantis, a Anvisa está fazendo uma consulta pública. O objetivo é atualizar as regras para o registro de cosméticos, colônias, perfumes e produtos de higiene pessoal destinados a crianças de 0 a 12 anos de idade. Essa atualização trata de três temas diferentes. Primeiro, muda alguns enquadramentos, tipos de produtos que não podiam conter indicação para a criança, agora vão passar a conter. Uma outra questão que mudou são os tipos de testes que são realizados para medir justamente o quanto esses produtos podem ser agressivos e também a inclusão de alguns tipos de produtos que foram feitos agora nessa consulta pública. Hoje, na classificação da Anvisa, produtos usados por crianças, como shampoos, sabonetes, colônias e esmaltes, têm grau 1 de risco à saúde. Ou seja, são produtos que não exigem informações detalhadas quanto ao modo de uso e restrições. Na consulta aos consumidores, a Anvisa quer saber se esses produtos devem continuar sendo apresentados desta forma ou se precisam de mais informações para evitar efeitos indesejados em função da formulação e do uso inadequado. Então teria que vir no rótulo a informação do que tem no produto, da composição, e se algo que tem nessa composição faz mal à saúde. E falando em cuidados, a Anvisa suspendeu a venda de um dos lotes do xarope Bronxol, usado para o combate de doenças respiratórias. A decisão veio depois que frascos destinados para o uso em adultos foram rotulados com a apresentação infantil. Todas as informações e os detalhes sobre o lote suspenso estão no site da Anvisa. Quase 95% dos estudantes que recebem o Bolsa Família superaram o mínimo de 85% de comparecimento às aulas. O acompanhamento foi feito em junho e julho deste ano. As famílias com filhos que não atingem esse percentual podem perder o benefício. Os policiais da Força Nacional de Segurança Pública começam a atuar amanhã no Distrito Federal e no entorno. Quem tem as informações ao vivo do Palácio do Planalto é o repórter Ricardo Carandina. Carandina, boa noite. Olá, Renata. Boa noite. A Força Nacional está atualmente em 17 estados, com 1.200 policiais, homens e mulheres. Aqui no Distrito Federal, a Secretaria de Segurança Pública pediu ao Ministério da Justiça um reforço. E 133 homens da Força vão atuar principalmente nas divisas do Distrito Federal, combatendo crimes como sequestro relâmpago e tráfico de drogas. A Força Nacional de Segurança Pública foi criada há oito anos para atender as situações de emergência na área de segurança pública nos estados. Ela é composta por policiais e bombeiros dos grupos de elite dos estados, que são treinados na Academia Nacional da Polícia Federal aqui em Brasília. Desde que foi criada a Força, em 2004, cerca de 7.700 policiais já participaram deste treinamento. Renata. Carandina, obrigada pelas informações ao vivo. E a partir desta semana, os caminhoneiros vão ser obrigados a ter 11 horas de descanso diário. A cada quatro horas na direção, o motorista vai ter que fazer uma pausa de 30 minutos. Quem não cumprir, poderá pagar multa e ter o veículo apreendido. A medida tem como ideia evitar longas jornadas e reduzir o número de acidentes nas rodovias federais. E caiu o número de mortes nas estradas brasileiras no feriadão da Independência. O balanço da Polícia Rodoviária Federal é em comparação com a Semana Santa, deste ano, que teve quatro dias de feriado. Os números foram divulgados hoje. Foram quatro dias de movimento intenso nas estradas do país. Durante este período, a Polícia Rodoviária Federal registrou 2.319 acidentes, com 1.438 feridos e 110 mortes. Em comparação com a Semana Santa, feriado que também teve quatro dias, a redução é de 13,6% na quantidade de acidentes, 16,9% no número de feridos e 9,1% em relação aos mortos. Nós consideramos um balanço positivo porque nós conseguimos uma redução no número de acidentes, feridos e mortos nas rodovias federais. E isso nós conseguimos graças a um planejamento muito preciso das nossas ações nas rodovias federais. Das 110 mortes registradas no feriado da Independência, 34 foram decorrentes de colisão frontal e 20 de atropelamento de pedestres. Os óbitos aconteceram em maior número nos estados de Santa Catarina, Minas Gerais e Paraná. Minas Gerais e Santa Catarina possuem uma grande malha viária de rodovias federais. E aí também temos o maior número de fluxo de veículos nessas rodovias. E sempre acabam sendo os estados que apresentam o maior número de acidentes e o maior número de mortes. Entre as infrações, a ultrapassagem proibida bateu recorde. Foram 4.300 multas. E a mistura álcool e direção também esteve na mira da Polícia Rodoviária Federal. 14 mil motoristas fizeram testes com o etilômetro, aparelho que mede a quantidade de álcool no organismo. 576 tiveram o veículo retido e 180 foram presos. Além disso, 18 armas de fogo e mais de uma tonelada de drogas foram apreendidas na Operação Independência, que contou com 7.800 policiais nas rodovias federais. No próximo sábado, os mais de 800 mil alunos classificados na primeira fase da Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas vão fazer a segunda etapa da competição. Os medalhistas vão ser convidados a participar de um programa de iniciação científica com direito a uma bolsa do CNPq. A lista dos premiados será divulgada em 30 de novembro. Todas as informações estão no site que aparece na tela. As empresas que prestam o serviço de internet banda larga no país terão a velocidade medida pela Anatel. Hoje, no programa Café com a Presidenta, Dilma Rousseff disse que o governo vai cobrar das empresas metas de qualidade. A Anatel está cadastrando voluntários de todo o país que vão receber pequenos aparelhos para medir a velocidade e a estabilidade da internet durante o dia. Quem quiser participar do programa pode se inscrever no site www.brasilbandalarga.com.br A partir deste cadastro, vai ser feito um sorteio para escolher as 12 mil pessoas de todo o país que vão receber esse aparelho em casa de graça. Esses dados vão ajudar a Anatel, o país e o governo a fazer um mapa sobre como está funcionando a internet em todo o Brasil. E a Presidenta Dilma Rousseff decidiu hoje indicar o Ministro do Superior Tribunal de Justiça, Teori Zavascki, para o Supremo Tribunal Federal. Ele deve assumir a vaga ocupada por César Peluso, que se aposentou compulsoriamente no último dia 3. Zavascki é mestre e doutor em Direito Processual Civil, juiz federal concursado desde 1989 e ministro do Superior Tribunal de Justiça desde 2003. Buscar novas soluções para ampliar o acesso ao tratamento de água e esgoto na zona rural e em pequenas comunidades. Esta é a ideia de um encontro que acontece em Brasília. A reportagem é de Daniela Almeida. Em 2009, 84,4% das residências brasileiras tinham água encanada e 88,6% dos domicílios eram atendidos por serviços de coleta de lixo. É o que revela a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios. E quando se trata da zona rural, os números são bem inferiores. A Pesquisa Nacional por Amostra revela que apenas 32,8% dos domicílios estão ligados a redes de abastecimento de água. E somente 5,7% conta com rede de coleta de esgotos. O que nós precisamos fazer é pensar num país como ele é, ou seja, um país continental. Não é possível ainda imaginarmos que uma tecnologia que seja aplicada na região sul, por exemplo, seja a mesma ser aplicada na região nordeste e centro-oeste. Então, eu acho que buscar tecnologias alternativas, tecnologias que sejam, inclusive, mais baratas, evidentemente, e eficientes, vai nos ajudar e muito a gente alcançar a tão sonhada universalização que é o que nós amejamos. De acordo com o Ministério da Saúde, a cada R$ 1,00 investido em saneamento básico e ambiental, outros R$ 4,00 são economizados no tratamento de doenças. Para que mais municípios brasileiros, sobretudo populações da zona rural, tenham acesso a serviços de tratamento de água e esgoto, como acontece nesta estação. Além do tratamento de resíduos sólidos, a Funasa realiza, nesta semana, o primeiro seminário de tecnologias em engenharia de saúde pública. Até sexta-feira, prefeitos, empresários e pessoas ligadas ao setor discutem em Brasília soluções de tratamento de resíduos sólidos, impermeabilização de aterros para evitar contaminação do solo, controle da qualidade da água, entre outros assuntos. A ideia é buscar soluções que possam ser financiadas com recursos públicos para melhorar a qualidade de vida da população. A Funasa trabalha com municípios abaixo de 50 mil habitantes, comunidades rurais, quilombolas, populações ribeirinhas, extrativistas, assentamentos da reforma agrária, populações indígenas. Então, isso precisa que a gente tenha sistemas mais simples, mais fáceis de ser operados possíveis. E se conseguirmos aqui novas tecnologias que vão atender a essas características, com certeza elas vão ser aproveitadas. E junto desse encontro acontece uma feira para divulgar novas tecnologias disponíveis no país na área de saneamento básico e ambiental. Mais de 97% do rebanho brasileiro foi vacinado contra a febre aftosa na primeira etapa da campanha. E o prazo para vacinação foi prorrogado, porque muitos criadores enfrentaram problemas para imunizar o gado por causa da seca em alguns estados. Nesta pequena propriedade, no Distrito Federal, são 15 animais. Todos foram imunizados logo no início da campanha. O gado estando bem, acho que é bem pro gado, bem pra saúde pública, bem pra aquela saúde de todo mundo, né? O balanço da campanha nacional de vacinação contra a febre aftosa indica que mais de 165 milhões de bois e búfalos, com mais de 24 meses, foram imunizados em todo o país. Uma cobertura de mais de 97% no primeiro semestre deste ano. Apenas dois estados não participaram da campanha. Santa Catarina, que tem certificação da Organização Mundial de Saúde Animal, como zona livre de febre aftosa sem vacinação. E o Amapá, que imuniza o rebanho numa única etapa anual, em novembro. O índice de vacinação alcançado são índices bastante satisfatórios para uma imunização da magnitude que é a imunização contra a febre aftosa no país. Em todo o país, o calendário nacional de vacinação contra a febre aftosa tem duas etapas. Na maioria dos estados, a segunda fase está prevista para o mês de novembro. Mas para garantir cobertura total, alguns estados começaram a segunda etapa bem antes. É o caso do Amazonas e Pará, que deram início em agosto. Já Amapá, Roraima e Rondônia vão começar a segunda etapa em outubro. O Brasil terminou as Paralimpíadas de Londres com uma marca inédita, 21 medalhas de ouro. O resultado garantiu o sétimo lugar na classificação geral. Agora vai ser a vez do Rio de Janeiro se preparar para 2016. Confira na reportagem de Ana Gabriela Salles e Eri Carlos de Jesus. Durante 12 dias, Londres se vestiu de todas as cores, 165 países e um objetivo, celebrar a vida. O Brasil também brilhou e emocionou. Você vê o sacrifício deles. Eles demonstraram o amor à parte. Embrulhado na bandeira, seu João não queria perder nem o lance na reta final dos jogos. Um dos momentos mais esperados das Paralimpíadas. A maratona de 42 quilômetros. Uma prova de força e resistência. E que os atletas já demonstraram para o mundo que tem de sobra. E que resistência. O brasiliense Tito Senna chegou em primeiro e conquistou o último ouro do Brasil. Uma vitória inédita. Essa Paralimpíada foi mesmo marcada por grandes feitos. O pódio triplo do Brasil no atletismo. O tricampeonato no futebol de cinco que passou invicto. E o mais novo recordista de medalhas paralímpicas do país. O nadador Daniel Dias. Com 15 pódios no total. Super feliz, né? Não tinha como ficar diferente. Foi assim, os jogos que eu vou levar para sempre comigo. A admiração do Brasil e do mundo ele já conquistou. Mas essa torcedora é especial. Rosana não esconde o orgulho de ter um filho que vale ouro. Ele é muito importante na minha vida. Na vida da nossa família. O time brasileiro volta para casa com a bagagem pesada como nunca. Mais de 40 medalhas. 21 de ouro. Marca histórica que garantiu ao Brasil a tão almejada sétima colocação. Nós mostramos que o Brasil é um país competitivo. Estamos no top 10. Estamos tranquilos no top 10. Então o resultado é o melhor possível. Os atletas certamente inspiraram uma geração em Londres. Cada pódio que eu subi aqui em Londres vai ter um sabor mais especial do que qualquer outro pódio que eu já subi antes. Nós estaremos fazendo um grande investimento até 2014 para que em 2016 nós possamos alcançar muito mais medalhas e possamos superar muito mais uma quantidade de marcas. Por enquanto, ficam os conselhos para as novas gerações. Se dedique que você também, quem sabe, no Brasil em 2016 vai estar dando alegria ao povo brasileiro. Sonhem, acreditem, corram atrás. É impossível estar ao alcance das mãos. Basta você querer. Brasil! É hora de se despedir das Paralimpíadas 2012. Agora que uma nova história seja escrita no Rio, mostrando que para vencer não há limite. E a presidenta Dilma Rousseff elogiou o desempenho dos atletas paralímpicos. Em nota, ela destacou a força, a garra e a capacidade de superar limites. Ainda de acordo com a presidenta, cada um dos atletas representa uma história pessoal de luta e superação. A presidenta também reforçou o que vê nos esportistas, os frutos do Bolsa Atleta. Tecnologias assistivas. São equipamentos, recursos e serviços que ajudam as pessoas com deficiência. Mas muitos desses produtos são caros. O programa Viver Sem Limites quer baixar esses custos e dar acesso a todas as pessoas. De longe, quase não dá para perceber. O ritmo forte e as passadas firmes transformam o fato de Edson ter uma perna mecânica apenas num detalhe. Edson é triatleta e treina para competir nos Jogos Paralímpicos de 2016 no Rio de Janeiro. Vai ser a primeira vez que o triatlon fará parte do torneio. O atleta conta que a paixão surgiu há 20 anos, quando sofreu um acidente de caminhão e teve que reaprender a andar com uma prótese. Para ele, o esporte foi fundamental na recuperação. Levanta a autoestima, melhora tudo, qualidade de vida e até se tornar atleta. Assim como ele, muitas outras pessoas com deficiência buscam um incentivo no esporte. Aqui nessa clínica em Campinas, encontramos gente que superou a deficiência física e hoje é um exemplo de disposição. Sou segundo no ranking e estamos tentando agora o triatlon para 2016. E para saber como são feitas as próteses usadas por essas pessoas, fomos até a fábrica onde elas são produzidas. Aqui nessa fábrica são montadas cadeiras de rodas, próteses e órteses mecânicas, tanto para membros superiores quanto os membros inferiores. Aqui a gente tem também os joelhos mecânicos. Dá para ver que existem vários modelos, como esse aqui. Eu vou conversar com o técnico aqui da empresa, o Emerson. Emerson, explica para a gente por que existem vários modelos de joelhos. Bom, Leandro, a questão é que você tem vários joelhos, no caso, esse produto na verdade é um joelho, na verdade que vai na prótese, que substitui o joelho fisiológico, vamos falar do paciente. E você tem diferentes joelhos justamente porque você tem diferentes necessidades. Mesmo usando muita tecnologia, o processo de montagem é quase artesanal. Uma máquina integrada ao computador molda parte da perna mecânica, que depois vai para o forno. O processo todo não dura mais que algumas horas, mas faz a diferença na vida de pessoas como o Ezequiel. Para ele, caminhar em ladeiras, subir e descer escadas e outras atividades que eram obstáculos, ficaram mais fáceis. Ela realmente resgatou a minha total independência hoje. Eu faço todos os movimentos que você viu fazendo, caminhando normalmente, tanto trabalhando como no dia a dia lá fora, na rua. Para articular todo o trabalho que é desenvolvido aqui e em outros 20 núcleos organizados em universidades de todo o país, foi inaugurado aqui mesmo, no CTI, o Centro Nacional de Referência em Tecnologia Assistiva, ligado ao programa Viver Sem Limite. O Ministério de Ciência, Tecnologia e Informação vai repassar um milhão de reais por ano para o centro. Não só ficar restrito às unidades de pesquisa do Ministério, mas funcionar também como elemento articulador de todas as iniciativas do país em torno da pesquisa, desenvolvimento em tecnologia assistiva. Fabiana Bonilli é uma das pessoas com deficiência que trabalham no centro. Ela explica como a iniciativa pode facilitar o acesso a produtos que melhorem a qualidade de vida de pessoas como ela. À medida que a gente articula todas as pesquisas que vão estar sendo desenvolvidas, a gente facilita que esses produtos possam chegar aos usuários finais. Para garantir que esses tipos de produtos tenham sempre um alto padrão de qualidade, a Associação Brasileira das Indústrias e Revendedores de Produtos e Serviços para Pessoas com Deficiência lançou, com o apoio do Inmetro, um selo de qualidade, que deve ajudar o governo a escolher os melhores produtos na hora de fazer uma licitação, por exemplo. A gente usa certificações de produtos de fora, de outros países, para trabalhar os produtos aqui internamente. Mas não existe ainda nenhuma certificação, nenhum selo que mostre, que demonstre a qualidade do produto nacional. E é para isso que nasceu o selo WDF. Nesta edição do NBR Notícias fica por aqui, outras informações a qualquer momento em nossa programação. Para você uma boa noite e até amanhã. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. NBR, a TV do Governo Federal.